Vamos mostrar a captura de uma cobra canimana realizada pelo Corpo de Bombeiros na cidade de Capelinha, no Vale do Jequitionha. O réptil tem cerca de um metro e meio de comprimento e estava no teto de uma estrutura metálica de um galpão em uma empresa de andaimes. Os militares fizeram a remoção do animal sem ferimentos e, na sequência, o libertou num ambiente próprio para a sobrevivência dele. Essa espécie é encontrada nas Américas do Sul e Central. A cobra caninana é uma das serpentes mais velozes e ágeis do mundo e pode até morder ao se sentir ameaçada. Pode ser encontrada em grande parte do território amazônico e, apesar de não ser peçonheta, ganhou fama de brava por conta de seu comportamento de defesa.